Telespetadores, nos meus ouvintes, sábado, fim de semana, renaçam-lhe o apuramento nacional. Turmaita, acompanha a declaração do secretário da CNE, Odete Maria. Na eleição parlamentar, no dia 21 de maio de 2023, o apuramento nacional, o apuramento nacional da CNE, o procedimento técnico, nº 1, nº 2, nº 3, artigo 54, decreto de governo nº 21, 2017, 17 de maio, CNE, cimo material círculo municipal, raioa no estrangeiro, o apuramento municipal, raioa no estrangeiro, 44 horas, nº 2, nº 3, 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 nº 4, 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 nº 4 o boleto em voto reclamado, na reclamação, o SIRNB apresenta os fiscais representantes do Partido Político perante a Operação Centro, votação na eleição parlamentar 21 de maio de 2023. No apuramento municipal, a verificação da acta o SIRNB identifica que acontece a discrepância numérica do voto SIRNB. O apuramento nacional e a CNR, o início de 24 de maio de 2023, pode proceder no confere a acta apuramento municipal 13, no Raiua, inclui Centro, votação 12 e a diáspora. E a apuramento nacional, CNR, 5º, a operação Centro, votação, o resultado eleição 1.472 actas. NB está entrega para a CNR, a Raiua, 22 de maio, no Icoslio, 5º, a 25 de maio, entrega resultado eleição SIRNB, Centro, votação, diáspora, maio-russi, Portugal. Reino Unido, Irlândia do Norte, a muito coacta o resultado SIRNB, refere, CNS, 5º, boletim, voto reclamado SIRNB, 515, maio-russi, centro, votação SIRNB e a territória nacional, inclui a Rússia diáspora. Discrepância numérica para o voto SIRNB, situação acontece discrepância numérica, voto SIRNB, maio-russi, acta eletrônico, resultado apuramento municipal, russi, município, Hermera, Ida, russi, município, Lauten, Retang, Ida. Acontece discrepância, refere, maio-russi, município, Lauten, tamba, voto, refere, eleitor Lori, maio-russi, maio-russi, maia, ratama, ia caixa, urna laran, ia momento nia vota. Mebe, ba problema discrepância, nebe, teme, CNS, detecta, ia sistema apuramento nacional. Não for solução, queras, ia processo apuramento, refere. Queixa na reclamação, CNS, simo, queixa na reclamação, nebe, maio-russi, centro, vota, são o apuramento municipal, regional, no diáspora. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL